Música A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano se reuniu nesta terça-feira no plenário da LESC. A pauta principal foi a apresentação da pesquisa de avaliação da malha rodoviária pavimentada federal e as principais rodovias de Santa Catarina, realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A pesquisa será utilizada como base de trabalho da comissão, que se volta agora em busca de recursos para melhorias na infraestrutura. Após oito meses de pesquisa, a CNT alertou para a falta de investimentos e os problemas nas vias. O relatório aponta que apenas 2% dos 1.123 quilômetros da malha rodoviária estadual está em perfeitas condições e mais de 57% estão na condição de desgaste. Aqui para Santa Catarina são necessários mais de 3 bilhões de reais de investimento para melhorar as vias públicas. Porém, o governo, ao longo dos anos, tem um decréscimo de investimento em malha pública, em malha em rodovias públicas. Esse investimento tem que vir, então, da iniciativa privada, porque o governo não tem de onde provir. Então, é necessário investir e ampliar a malha concedida, não só do Estado, mas também do país, para que o governo consiga investir naquelas rodovias onde não há viabilidade para o setor privado. Veja a questão dos custos, hoje, que nós temos referente à produção do Estado, o custo relacionado aos nossos transportes. Então, é um assunto de urgência e que nós estaremos atuando fortemente para que isso tudo tenha o seu devido andamento e que nós consigamos chegar a um denominador comum e até porque nós precisamos infinitamente de muito mais recursos e muito mais investimentos na recuperação da nossa malha viária do Estado de Santa Catarina.